Bem-aventurados Sejam aqueles que amam a desordem Nós viemos a revoque Este mundo é um grande choque Mas não somos desse mundo De cidades em corrente De pessoas em corrente Errar não é humano, depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Errar não é humano, depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Estivemos preparados pra almoçar soldados Chegamos atrasados, sumiram com a cidade antes de nós Mesmo assim, basta esquecer em outro dia Transbordando em lataria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.